A segunda edição do evento aconteceu no setor de Educação Profissional e Tecnológica da UFPR. O projeto reúne equipes da UFPR, UTFPR e da Universidade de Grenoble, na França. É um projeto que faz parte do programa chamado Brafitec, financiado pela CAPES, que visa o intercâmbio de alunos brasileiros que vão estudar na França e alunos franceses que vêm aqui para o Brasil. Então, no ano passado, tivemos essa ideia de fazer um desafio, então veio uma equipe francesa com um drone, que eles se envolvem parte lá e parte aqui no Brasil. O objetivo da competição é fazer com que os drones segurem um cubo e façam um pequeno circuito em linha reta. A equipe que levar menos tempo ganha o campeonato. Os drones podem tanto ser construídos pelas equipes, quanto também adaptados. Nessa competição, então, é possível utilizar um drone comercial, o drone em si, mas o objeto tem que ser capturado por um angarro, uma espécie de um braço, uma mão mecânica, digamos assim, e essa mão tem que ser desenvolvida pelos alunos. Então, eles trabalham nessa parte de mecanização, na parte também de controle eletrônico, comunicação sem fio também, que ela tem que ser aberta e fechada remotamente, um controle remoto. Então, os alunos aplicam os conhecimentos adquiridos ao longo do curso no desenvolvimento dessa garra, dessa mão que vai capturar o objeto. Para o estudante de Engenharia Elétrica da Federal, Lino Ambiel, o desafio é importante para a troca de conhecimento. A importância mesmo é o contato entre os alunos e ver como cada um pensou diferente. Os franceses têm uma garra diferente da nossa, que tem uma garra diferente da outra universidade. Então, essa ideia para conseguir é o mesmo objetivo, e são ideias diferentes para conseguir atingir o mesmo objetivo. Mesmo sendo uma competição com baixo grau de competitividade, acidentes podem acontecer. Mas não foi nada de grave, não. O importante mesmo é o aprendizado.